No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez tem uma notícia muito importante aqui pra nós gremistas, principalmente, né, que é sobre aquela punição que o Grêmio teve, né, por conta do jogo contra o Palmeiras, onde está sem torcida, seja visitante ou seja local. Então tem novidade sobre isso, fica ligado no vídeo agora. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Então, lembrando que com esse aplicativo vocês conseguem ver aí os jogos da Bundesliga direto no seu celular e acompanhar a tabela rodada por rodada cada jogo do Brasileirão pelo seu celular, seja Android ou seja iPhone. Então baixa aí pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, posicionando aí seu celular ou então clicando no link que está na descrição. Pois bem, gurizada, novidade aí sobre a punição do Grêmio, né, de não ter torcida. O Grêmio entrou então com pedido de efeito suspensivo no STJD pra obter aí o direito de ter a torcida no Brasileirão. E a medida vai ser analisada pelo relator do processo e pode ser despachada a qualquer momento. A expectativa é que seja ainda nesta quinta-feira. Então o Grêmio espera que seja, né, liberado aí, descer dessa punição pra que o Grêmio tenha a sua torcida de volta pra que empurre o Grêmio nesse momento que tanto é necessário, né. Caso aí a apreciação seja realizada e acatada pelo STJD, o Grêmio poderá voltar aí a comercializar ingressos para os jogos na arena e também ter também os jogos aí, ingressos para os jogos visitantes, né. O Grêmio pode ter torcida, por exemplo, até no jogo contra a Chapecoense, né, que vai ser lá em Chapecó. Então vai ser um... já é... já é... já é... quisto aí pelo Grêmio que seja feita mais rápido possível por conta do jogo contra a Chapecoense que é no dia 20 de novembro. E também sobre esse jogo contra a Chapecoense, se espera aí que o Grêmio... que os torcedores, né, estejam presentes somente sem camisetas, né, sem nada representando o Grêmio. Então os torcedores devem estar indo mesmo que na torcida adversária vai ficar no local onde normalmente é reservado para a torcida visitante, porém os torcedores do Grêmio vão estar indo no jogo como, sei lá, mano, camiseta neutra ou camiseta Chape, sei lá, o que que vai utilizar de camiseta, ou só camiseta normal azul, branco e preta, ou sei lá, camiseta de qual time, mas vão entrar para apoiar o Grêmio, vão ficar num setor lá separado da torcida da Chape, separada entre aspas, né, mas a ideia é ter uma invasão nesse jogo, seja como torcida do Grêmio, seja como torcedor visitante. E, cara, eu acredito que isso aí também vai entrar em pauta, tá, porque como a torcida do Grêmio vai ir de qualquer forma, eu acho que também isso aí entra em pauta e pode ser que seja liberado sim, porque eles vão ver, cara, eles vão ir de qualquer forma e é capaz disso aí começar a virar costume, né, e nos próximos jogos, se der certo nesse, nos próximos jogos a torcida do Grêmio invada de qualquer forma, invada no bom sentido, né, porque vai estar pagando seu ingresso, mesmo que na torcida adversária, mas representando e apoiando o Grêmio no estádio adversário. Então, só não teria torcida no estádio próprio, né, na sua arena. Então, eu acho que, convenhamos, deve acontecer sim essa liberação dessa pena, né, essa punição que foi dada pelo Grêmio, né, pelo STJD. E segundo aí, apurado pela reportagem da Gaúcha ZH, o diretor do Departamento Jurídico, Nestor Hein, ele se afastou do caso em virtude aí de desavenças públicas com o presidente do órgão, o Otávio Noronha. E o mandatário do tribunal move um processo contra o dirigente por declarações e recentes aí decisões da entidade, que teve um lance aí com o Nestor Hein contra o presidente aí do STJD. Então, o Nestor Hein só já se afastou do caso já para não ter envolvimento aí do, tipo, algo relacionado a pesar por conta disso para decisão contra ou a favor do Grêmio, beleza? Então, a expectativa é para que quinta-feira já tenhamos aí a resposta e, quem sabe, aí o Grêmio consiga, de fato, entrar fardado e tudo mais na torcida adversária lá em Chapecoense, né, lá na Arena Condá, beleza? Ai, gurizada, vamos que vamos. E sabe o que é o foda, mano? Eu não queria ir nesse jogo, eu estava me preparando, só que como já não tinha nada certo, né, cara, que ia ter torcida em Chapecó, eu estava já tirando meu carvalinho da chuva, chutei a porra do balde no feriadão e agora eu não tenho um pingo de dinheiro para ir no jogo. É triste, cara, eu queria ter ido nesse jogo, queria ir, né, mas eu não vou ter um real para ir nesse jogo. É complicado, é complicado. Mas terão outras oportunidades, eu espero que volte a torcida na Arena também. Beleza, gurizada? Então, o vídeo vai ficando por aqui, eu quero que vocês que estão vendo o vídeo agora apareçam lá no canal Papo Copeiro, eu vou deixar o link no comentário fixado. Vão lá, Papo Copeiro, que vai estar tendo uma live, eu, FBA Tricolor, o Papo Copeiro e também o Prótese Copeira, a gente vai ficar falando sobre Grêmio lá por alguns minutos. Beleza? Tamo junto, gurizada, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!